Ora, meus amigos, então agora uma grandiosa salva de palmas para as minhas bailarinas! O que é que fazes esta noite? É sair bem a lugar Eu telefono, não respondo Será que já tens outro par? O que é que fazes esta noite? Vem soldados de cama, de bailar contigo pela noite fora Ai 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 Lá bomba e julido sem contar as horas Ai 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 Dive madrugada, morri nos teus braços Ai 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 amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde uma vez, por favor O que é que faz esta noite Quero sair para namorar Eu de fora não respondo a você reto Será que já desocupar o que é que faz esta noite Tenho saudades de te amar De bailar contigo pela noite fora Como é que é? Ai, 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 ai Acobre-se o vinho sem contar as horas E agora? Ai, 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 ai E de madrugada morrer nos teus braços Como é que é? Ai, 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 ai O que é que fazes? O que é que fazes? Responde-lhe uma vez, por favor Avala! E bailar contigo pela noite fora Ai, 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 ai O que é que fazes? O que é que fazes? Responde-lhe uma vez, por favor Oh, meninas, hoje é que fazes? O que 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 é que fazes? A turma das barreiras que está ganhando seu valor E agora? Você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Você não vai, não vai dar não Você vai ver, acho em grande confusão Eu vou beber, beber até cair, me dá, me dá, me dá o dinheiro aí Mais alto, tem quem? Você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero Mamãe, eu quero, mamãe Na chupeira, na chupeira, na chupeira, na chupeira, não é menos chorar Dorme, menino, no meu coração É que a mamadeia vem ficar no meu cordão Eu tenho uma irmã que se chama Nélia E o senhor o olho já ficou Amarela Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero Mamãe, eu quero, mamãe Na chupeira, na chupeira, na chupeira Não é menos chorar Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero Estamos a aceitar contratos para o estrangeiro Para os Estados Unidos, para o Brasil, para as Caraíbas Para o Canadá, para a França E depois... Boa, sábado, estamos com vocês Obrigado, vocês são muito divertidas Obrigado Avalho